É isto é. Olá. Olá, Leandro. Como estás? Desculpa a urgência. Como está? Mas estamos com um problema complicado e queríamos... Não, não, não te preocupes. Estava a atender uma paciente, mas ela pode esperar. Sim, estava... Estamos preocupados. Sim, o que é que vos traz por cá? Sim, sim. Estamos preocupados. Estamos sempre um problema. Desesperados. Mais do que preocupados, porque... Não sabemos, ou seja, estamos a passar um mau bocado. Sim, mas acalme. Eu estou desesperada. Sim. Por favor, calma. Sim, sim, sim. Calma. Sim, meu amor. Sim, não estou... Agora já me acalmei. Agora estamos aqui consigo. O que se passa é que nós não sabemos o que aconteceu à nossa filha. É isso que se passa. Está muito diferente. Calma, meu amor. Teve uma... Teve uma mudança brusca de personalidade. É isso. Mas vejamos, como é que foi essa mudança? Bom, ela mudou porque está... Como explicar? Má. Está má. Ou seja, má, má. Faz maldades. Diz coisas más. Tem pensamentos maus, maus sentimentos. Trata mal toda a gente. Portanto, eu... Eu juro-lhe, doutor, que nós... Nós nunca lhe demos esse exemplo porque nós os dois... Ou seja, também não vou dizer que somos santos. Talvez... Talvez o Leandro, porque na verdade ela é um santo. Eu às vezes tenho as minhas coisas, mas... Mas não sei o que se passa com ela. Será da... Será a idade do armário? Sim, estamos a ver, Carlos. Não sei se essa é uma coisa. Eu quero saber porque nunca... Ou seja, todos os adolescentes passam por isto ou... Eu não sei. Eu estou muito preocupada, mas... Olha! Ah! Ai, que bom ver-te! Ai! Estão-te a falar a sério? Ah! Não! Não, não, não! O que faço, estou aqui? Bom, eu vim porque vim com a minha filha. A tua filha? Sim, com a minha filha. Ah, com a minha filha. Ah, com a minha filha. Cá está ela. O que é que estás aqui a fazer? Bom, eu conto. Eu digo. Eu estou por... E vocês, o que é que fazem aqui? Bom, nós as duas viemos porque... Viemos ver o doutor, Leandro. Sim, nós também viemos ver o doutor. Sim, e os chatos? Os meus pais trouxeram porque estão preocupados? Sim, claro. Claro, estamos preocupados. E por que estão preocupados, Leandro? Porque dizem que estou mudada? Estou diferente? Ai, eu não suporto mais isso. É lógico que estejamos preocupados. Sim, Leandro. É lógico que estejam preocupados. Parece-me que... Chegou o momento de dizer a verdade. Com a verdade? Então, Antônia... Eu não sou a Antônia. Eu sou a Paty. E tu... És a Antônia.